Olá pessoal, vocês querem aprender a fazer uma pintura como essa? Maravilhosa, deixou esse potinho de uma forma fantástica, surpreendente, mas para isso vamos fazer tintas, esse vídeo é completo e você poderá utilizar em outras artes que você quiser, para fazer essas tintas vamos precisar de alguns ingredientes para a gente poder fazer tudo beleza, porque vamos fazer tinta metálica grafite, tinta grafite e tinta cerâmica, tá certo? é muito fácil, para isso vamos precisar de grafite, óleo de cozinha, cola branca, tinta acrílica, pode ser tinta PVA também então gente, eu estou utilizando esse copinho como medidor, então estou colocando aí 50ml de óleo, 100ml de cola, vamos transferir para uma garrafinha, outro recipiente e sacudir depois a gente volta, eu voltei de novo para o copinho e acrescentei aí 2 colheres de cola branca e agora 1 colher e meia de grafite, 1 colher de sopa, você mistura e você vai obter esse cinza aí, que é o que vamos utilizar, se você quiser um cinza mais escuro, você acrescenta mais grafite, como eu mostrei para vocês, tinha uma vasilhinha com um cinza mais escuro, agora vamos para a metálica, sabe esses potinhos de cola, de isopor EVA? então eu utilizei todo esse frasquinho e metade dele eu coloquei álcool em gel, apenas isso você vai misturar e vai acrescentar meia colher de grafite, tá certo? se você quiser mais escuro, você coloca uma colher, mas eu coloquei só meia e temos aí a tinta metálica grafite, ok? para fazer a nossa tinta cerâmica, vamos precisar de óleo, cola, pigmento na cor marrom, vermelho e amarelo, então eu coloquei aí, como vocês viram, o óleo, está passando as medidas a cola e a gente vai misturar, a gente vai fazer aí o famoso verniz acrílico caseiro e aí depois que você mistura bem, você vai acrescentar uma tampinha do pigmento marrom né? você mistura bem, depois acrescenta três tampinhas de pigmento amarelo e finaliza com uma tampinha de pigmento vermelho, mistura bem, você já tem uma tinta, apenas a tinta que você vai pintar, estou pintando em uma garrafa e fica desse jeito mas aí para a gente ter a cor cerâmica mesmo, uma tinta que você vai direto no seu vidro você vai ter que acrescentar, gente, 100ml de massa acrílica não serve a corrida, é massa acrílica, é bem mais fácil, gente, até mais barata e aí você mistura, fica uma tinta encorpada, maravilhosa e você vai direto na sua garrafa, no seu vaso, como vocês viram, olha que maravilha e aí ficou desse jeito o pote, então se você quiser pintar qualquer coisa com essa tinta, fica à vontade mas para a nossa arte, que foi a abertura do vídeo, eu tenho aí um potinho que eu já pintei com minha tinta completa, que é uma tinta que já faz o trabalho de prime em cima da tampinha, tem um excesso, dá para ver, né, chega em bolinha aqui, dá para ver que tem uma texturinha porque eu dei umas batidinhas assim leve com a massa acrílica que eu tinha então, gente, eu fiz uma misturinha ali atrás, né, com pigmento que vocês acabaram de ver e um pouquinho da tinta cerâmica, aí ficou essa cerâmica mais clarinha, tá e aí, feito isso, eu vou fazendo esses desenhos aí e logo em seguida, eu vou com a tinta cerâmica mesmo mais forte eu vou deixar vocês aí observando como se faz, daqui a pouco eu volto a tinta cerâmica e a tinta cerâmica e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Vocês viram como foi fácil? Então depois que eu fiz, né, aqueles efeitos com a cor cerâmica, eu dei batidinhas utilizando aquela esponja de aço, não é aquela que a gente utiliza na pia para arear nossas panelinhas, com a cor grafite que a gente acabou de fazer, e em seguida grafite metálica. Então fizemos aí essa misturinha, deixamos secar e vamos fazer uma decupagem. Eu tenho essa imagem, né, que eu recortei de um papel A4, passei cola branca, estou depositando na nossa arte, utilizei uma sacolinha plástica para poder ficar mais fácil, né, a gente deixa secar e vai fazer um efeito envelhecido em cima desse papel, dessa decupagem, para ficar tudo igual, tá certo gente? É muito bacana, então você tem tinta aí à vontade, eu te ensinei a fazer tinta grafite, né, é uma tinta cinza, te ensinei a fazer a tinta metálica grafite mais escura e maravilhosa, eu te ensinei a fazer a tinta, né, é cerâmica, sendo que você pode só utilizar ela sem a massa, mas se você quiser aquela cor maravilhosa, você acrescenta a massa acrílica. Então é um trabalho muito fácil de fazer, tá, e eu tenho certeza que você vai amar. E para fazer esse efeito de tachinha, né, eu peguei o cabinho de um lápis, encostei na tinta cerâmica e fui colocando aí nas laterais e depois a cor cinza. E ficou um trabalho assim, excepcional, eu amei fazer. Para finalizar, a gente tem que dar aquele brilho, né gente, na nossa decupagem. Eu estou utilizando diretamente na imagem cola de isopor EVA. E assim eu fui espalhando delicadamente com o pincel, poderia ser com o dedinho, não tem problema nenhum, e ficou esta maravilha. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar o like para fortalecer. Tchau, tchau! Tchau!